Muito bem, pode fazer a pipoca porque esse VITS é bem maior. Vamos ver todos os momentos que eu tentei enganar vocês, VITS, com as diversas referências, mas não deu muito certo pra variar. Ah, mas um dia eu vou conseguir. Adoro. Muito bem, segunda temporada da Missão Canets. Tô até fazendo a letra F pra representar nosso foco, nossa força e nossa fé. Ah, que bonito esse palito. É palito, mas pra variar eu sei que vão falar que esse F é outra coisa. Eu tô aproveitando pra desenhar uma cabritz. Ou seria um cavalis. Palito, isso é uma lama. Hã? Lama? Tipo um barro? Ah, não. Sou doido. É um animal. Muito famosa no jogo. Xiii, lá vem os MITS. Tentando adivinhar o que isso representa. Mas hoje eu tô dificultando pra vocês. Desenhando uma caveira. Sim, é uma caveira qualquer. Existem milhões de desenhos assim, nem vem. Não é possível que justamente essa vai ter outro significado. Então eu tô fazendo apenas uns círculos, um dentro do outro e umas linhas. E sei lá o que isso vai formar. Porque não importa o que eu desenho. Qualquer risco, rabisco, vocês sempre encontram uma referência. Mita! Quê? Palmito, você ouviu? Renan, tá jogando Roblox aqui. Nossa, essa missão caneta está me deixando louco. Palito, tá muito fácil. Já pegamos a referência. Faz algo mais difícil, porque nós somos MITS. Ah, é assim. Então eu quero ver os MITS. Acharem alguma referência nisso que eu tô fazendo. Nem é bola, nem é quadrado, muito menos um retângulo. São apenas umas formas malucas juntas que formam NADS. Vocês não são apenas alguns. Vocês não são apenas um grupinho. Vocês são... Uma legião. Uou! E em homenagem a vocês, legião de MITS. Eu estou fazendo um símbolo para coroar todos vocês. Nossa, que chique palito. É, muito chique. Mas eu já vou avisando que é só uma coroa. Não tem referência de NADS. Nem vem escrevendo umas coisas aí diferentes. Vamos gastar a TINTS. E eu tô fazendo um monte de formas aleatórias. Preenchendo tudo de qualquer jeito. E assim também nenhum MITS vai achar que está vendo alguma coisa. Algumas referências que só ele acredita. Dessa vez eu tô tranquilo. Não teremos aqueles MITS que sabem tudo. Uou! Mas será que a caneta vai começar a falhar? Vai acabar do NADS? E é por isso que hoje eu estou desenhando um N. Sim, uma letra N. N de NÃO ACABA CANETS. Mas eu já vou até ler os comentários dos MITS. Que vão falar que na verdade esse N é outra coisa. Será? E como vocês acertam todas as referências que eu faço. Desta vez eu nem vou tentar enganar vocês. Porque eu não consigo. Então eu já vou falar o que eu tô fazendo. Bem, eu fui desenhar uma pirâmide. Mas a folha estava virada. E saiu uma pirâmide deitada. E então só de raiva eu cortei as três pontas dela. Nossa, o Palito fica nervoso. Ah, pelo menos agora ninguém tem uma pirâmide igual a minha. É, uma pirâmide deitada com pontas cortadas. E nem tentem achar que é outra coisa. Algumas referências. Bem, mas o que importa é o meu desenho raiz. Tô até fazendo em pixel art pra ficar igual ao original de 300 anos atrás, mais ou menos. Hum, agora eu peguei vocês, hein, seus MITS Nutellis. Mas nesse eu vou até falar o que eu estou fazendo. Bem, tá claro que é uma ampulheta. Sabe, aquela que conta o tempo com uma areia dentro. Mas sabe por quê? Porque eu acho que o tempo da nossa caneta está acabando. Pior que depois desse desenho só vai faltar mais um pra preenchermos a segunda folha. Frente e verso. Então vamos torcer pra que ela resista até o próximo VITS. E só pra vocês saberem, não tem referência nesse, hein? Não vão começar a falar coisas que não existem. Se controlem, seus MITS. Hum, nossa, uma palma pra ela. Só uma mesmo, senão ela fica convencida. Então vamos homenageá-la. No desenho de Yoshi. A Super Canets. Mas sério, eu achei que ela não fosse aguentar tanto assim não, que fosse acabar. E agora eu nem quero ficar olhando níveis da Tintz. Será uma surpresa pra todos nós. Quando acabar, acabou. Aí eu choro e pronto. É isso aí, vocês são muito MITS. E quem ainda não é MITS, seja bem-vindos. Inscreva-se pra não perder a terceira temporada, que começa no próximo episódio.